Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios, Empresa Martins, agência de viagens, aos três globos, em Castelo Branco. Dos boinhos à beira do rio até à povoação, há póvoa, pois claro. Lá dentro os tempos são outros, recuaram até à Idade Média. Esta atividade surge no âmbito das comemorações do Foral. No ano anterior, comemoramos a primeira edição do Foral, fizemos as comemorações este ano e dando seguimento àquilo que aconteceu no ano anterior, onde faltou a parte, essencialmente, a parte comercial, este ano quisemos dar continuidade a essa área. Uma atividade destas galvaniza também toda a população. Sim, houve muita gente a juntar-se para formarem, para fazerem os produtos que depois estão aqui a vender. Eu há bocado falei nas cavacas, que é um doce típico da pova, porque é assim, as cavacas aparecem em muitas regiões do país, não são iguais às da pova. Estas cavacas são tradicionais aqui da pova, as latas são latas muito velhas, têm mesmo que ser velhas para que a massa tenha este formato. E só após, portanto, secarem, é que lhe põem a calda de açúcar, que é depois, mais tarde seca, não é? Depois vai secando. Mas são muito antigas as latas para dar este formato às cavacas. E a massa, como podem ver, é muito fina. Portanto, este é o doce tradicional da pova do Rio de Moinhos. Além dos borrachões, aí temos originalmente as cavacas. É um dos doces típicos da pova. Há outros, mas este é de facto aquele que é completamente diferente pela sua especificidade em relação aos outros. Tocadores e artesãos, vendedores e folcoeiros, taberneiros e até o frado castigo. Tocadores e artesãos, vendedores e cruisches. Tocadores e artesãos. Tocadores e artesãos! A animação foi viva e a Medieva Era serviu para encontro das gerações e partilha e até da união de esforços. Na gastronomia, a boa cavaca da póvoa que dizem não há outra como ela, assim nos contam na Barraquinha. Sandrina, o que tem aqui na Barraquinha? Tenho alguns bolinhos caseiros, tenho bicas de azeite, tenho broas de leite, tenho queijadinhas, tenho salame, tenho argolas de groselha, talaças, queques e fatias de bolos caseiros. Tudo feito por mim? O que temos na sua Barraquinha? Temos bolachas de manteiga, bolachas de laranja, bolachas de limão, bolachas de amêndoa, temos amendoins, temos licores de vários tipos, dez diferentes, temos sangria, temos termossos. Tudo feito aqui na póvoa? Sim, algumas coisas vieram de Lisboa, mas sim, é tudo com produtos da póvoa, com ovos da póvoa, com azeite da póvoa, exatamente. José, nós hoje vamos aprender como é que se faz a sangria à moda da póvoa do Rio de Moinhos. E portanto, temos aqui dois medievos que fazem sangria como ninguém. Vamos lá saber como é que isto começou. Isto começou com o vinho tinto. Vem da uva. Depois levou-me um bocadinho de cereja, um bocadinho de cereja, que a cereja está à cara. Agora, nesta altura, a cereja, caríssima. E depois? Agora com esta altura de muito calor, umas pedrinhas de gel. Mas a cervejinha, há que lhe dar o paladar à medida. Quantos litros vocês fizeram? Nesta altura já vamos com 80 litros de sangria. Bebidos? Bebidos e feitos. E vendidos. E vendidos. Diga-me uma coisa, como é que é participar num evento desta natureza na póvoa do Rio de Moinhos? É bom. É bom. Valeu a pena. Corre bem. É a primeira vez que está a correr bem. E vai e vem, vai ver, o jogo do prego. De pernas juntas e martelada única. Ganha quem mais espeta. E não há festa medieval sem o frado castiço, que percorreu o povo para a sopa da pedra e concedeu palavra à coisa moderna. Acabamos de encontrar mais um frado, mas neste ando sempre bem acompanhado. Traz a canequinha ao pescoço e tudo. Isto tem a ver com o efeito da formação. São muitos anos de trabalho para chegar a este ponto. Irmão frado, fez muitos quilómetros para aqui chegar? Palmilhei muitas léguas. Não sei quantas. Os calos, é os de baixo ou os de cima, não importa. Mas cheguei cá. Diga-me uma coisa, não fez sopa da pedra por estas bandas? Pois, também não havia dinheiro para comprar a pedra. Não me diga. Vocês também estão a passar por uma crise muito grande na Idade Média? Poder. Antes de ser frado, eu queria ser cobrador de impostos ao serviço do rei. Depois entregaram-me esta farda e eu tive que me singir ao ato, não é? Não me diga que tem o convento hipotecado. Não está hipotecado porque as freiras... Mal. Então o convento também tem freiras? Não, elas trabalham no campo. E vocês os frados em casa? A fazer planos, projetos? Talvez não. Nós fazemos muito, muita doçaria. Muita, 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 muita gastronomia. Estudamos muito esta matéria da... Então, além da sopa da pedra, o que é que se come de bom no seu convento? Bom. Depende do ponto aonde nós estamos. Por aqui na beira comemos um cabrito, borrego, tal, tal. Se caminharmos para a zona do norte, uma vitelazinha, também é muito boa. Isto mas varia muito em função da zona onde caminhamos, não é? Agora percebo... Nós pregámos, nós pregámos pelo país todo e então, como o nosso país é um país de microclima, vamos aproveitando... Então, diga-me uma coisa, como é que se portou o povo da polva do Rio de Moinhos? O povo foi espetacular. Aderiu maravilhosamente bem a este evento. E penso que é um evento para continuar. E as aves amestradas não faltaram à feira, com os falcoeiros vindos de Santa Maria, da Fazenda dos Animais. Podemos saber de onde vem esta ave e também o treinador, claro. Vem de Santa Maria da Feira, mais propriamente da Fazenda dos Animais, que é uma empresa onde nós temos vários animais e fazemos eventos destes e outros para escolas. Para além de aves de rapina, temos gansos, temos patos, treinamos cães, trabalhamos com o comportamento equino e canino. Portanto, temos uma diversidade de animais para este tipo de eventos. Como é que fazem, digamos, para ensinar estes animais? São criados desde pequeninos e então vêm sempre a ser trabalhados pelas pessoas com quem elas estão habituadas, até atingirem a maturidade. No caso desta ave, que já tem dois anos, que faz voos de tantas pessoas, não se assustam, estão tranquilas. Podemos saber como é que ela se chama? Esta é o Iris, com dois anos. Iris não fala o microfone, já me deu uma bicada. Portanto, é sinal. Não conhece, não conhece. Pronto, já cumprimentou. Diga-me uma coisa, esta quinta pode ser visitada? Pode. Então, conte-me como é que pode ser. Nós temos um site, www.fazendadosanimais.pt, do qual podem consultar a página e depois, pelo número de telefone, consta lá também, e ser feita a visita depois de marcado. Agora passemos então para o bufo, o bufo real, que, tanto quanto eu possa entender, está com algum calor, verdade ou mentira? Sim. Ele está assim com a boca, ele faz como os cães para controlar a temperatura dele. É um animal pacífico. Sim, mas eles estão selvagens. Se eles fossem soltos, eles conseguiam sobreviver na natureza. Como é que se faz para domesticar um bufo real? É exatamente igual à ave, através de estímulos, desde que elas são crias até adultos. Neste momento, digamos, o comportamento deles em relação a si, ou em relação ao tratador, é como se fosse um animal de estimação normal. Sim, mas selvagem. Têm sempre uma reação diferente. Quando não conhecem outra pessoa, tentam sempre ser agressivos. Digam-me só uma coisa, há possibilidade ou têm tido sucesso na reprodução destas aves em cativeiro? Nós não fazemos reprodução. Nós compramos, portanto, as aves em cativeiro, são resistadas, obviamente, mas não fazemos criação neste momento. E, digamos assim, qual é o tempo de vida, é evidente, se pudermos saber, o tempo médio de vida, neste caso, desta ave? Depende. Podem durar oito, nove anos, dez, doze, depende. E o bufo real? Também é, mais ou menos, nessa longevidade. Desta longevidade. Este é um espécimo, digamos assim, falo-me um pouco dele. Portanto, trata-se de um macho? Sim. De que idade? Este ainda é novo, está a fazer cerca de um ano. Este é mais pequeno, porque é mais, as fêmeas geralmente são sempre maiores, em todas as aves de rapina. E este está a ser agora treinado, por isso é que ele está com estas penas para baixo, sinal que está, que se sente ameaçado, está com medo. E já agora vamos saber um bocadinho do pé de grito desta ave também. Esta ave é uma R's americana, portanto, vive no deserto dos Estados Unidos, tem dois anos, é uma fêmea, neste caso, é maior do que o macho, como todas as aves de rapina, como diz o colega, é uma ave, basicamente, pronta para todos os eventos que hajam. Está feita, está trabalhada, é fável e não é assustadiça. A demonstração dos nossos produtos aqui da nossa terra, que é as cavacas, que é uma coisa que só aqui é que se faz, assim, deste género. E os borrachões que nós fazemos aqui com a Aguardente, que as outras terras à volta fazem com o vinho branco. E a nossa tradição também da broa de mel, como aqui se produz muito mel, e fazemos uma broa de coco, que a gente inventou há menos anos, mas que também as pessoas adoram muito e temos mais, mas que não foi possível fazer tudo, derivado ao tempo de estar muito calor, então fizemos os que mais eram do agrado das pessoas. É um voltar atrás, nos tempos passados, em que as pessoas, sujeitas aos seus senhores, traziam tudo o que havia para dar graças ao Senhor e, ao mesmo tempo, para receber deles aquilo que necessitavam. E acha que esses tempos estão muito longínquos? Mais ou menos. Não faltarão também mais, neste momento, alguns valores que nesta altura se calhar eram bem mais fortes? Nesta altura havia valores, havia muita miséria, mas também havia muitos valores e hoje parte desses valores desapareceram, o que é pena. Maria, o que tu vendes na barraquinha? Caixinhas, onomástica, pedras, pisa-papéis, telas, coisas para pôr os fios. E fostes tu que fizeste? Com a ajuda da minha mãe. E onde está a mãe? Ali. Como é que é ter uma princesa como a sua Maria? É uma boa iniciativa, é incutir o sentido de responsabilidade, dinamizar também, participar nas atividades aqui da aldeia. E até a juventude aproveitou a ideia para angariar fundos para a realização do mashup já no mês de agosto. Como é que é organizar e estar presente no evento desta natureza? Bom, requer, antes de mais, um grande esforço da nossa parte. Mas é sempre compensatório para nós, porque conseguimos extrair daqui alguns lucros e os lucros que são investidos no dia 14 de agosto num festival que é o Mashup Festival organizado pela primeira vez aqui na POVA, que vai ser a sua primeira edição este ano. Portanto, é uma forma de animar a festa e é também uma forma de angariar fundos. Sim, sobretudo de dar nome à POVA. Acho que é uma atividade que se deve fazer e prolongar por muitos anos. O ano passado comemoramos os 620 anos do Foral da POVA. Este ano estamos a comemorar os 621 anos com esta Feira Medieval, responsabilidade da Junta de Freguesia, da POVA de Remoingos. E no dia 14, como lhe disse, de agosto, teremos o nosso primeiro festival. O que me trouxe foi mostrar os meus produtos, os meus enchidos, dar a conhecer um bocadinho da gastronomia já confeccionada, os meus produtos, para que as pessoas possam continuar a provar e a degustar aquilo que é bom e aquilo que nós fabricamos. Ora, eu reparo que tem um chouriço muito comprido. Sim, é uma chouriça que nós fazemos essencialmente para as festas que há aqui, nomeadamente na Lardosa, que é feito sempre um ramo durante o ano, um ramo ou dois, que é o ramo de Santo António, e em que as pessoas oferecem este tipo de chouriça grande, que nós chamamos de chouriça ao metro, não é? Esta, por exemplo, tem um metro, que é meio por meio, mas chegamos a fazer chouriças com 3 metros e meio, 3 metros e 75, a maior que eu fiz foi, até hoje, com 3 metros e 90. Isto bateu o recorde, com certeza! Ora, porque era uma pessoa que tinha uma promessa à altura dela, e então nós fizemos essa chouriça propositadamente para essa pessoa, porque tinha uma promessa de oferecer essa chouriça ao ramo da altura dela. E então, portanto, a chouriça dobrada tinha a altura da pessoa, portanto, no total tinha 3 metros e cerca de 90, quase 3 metros e 90. A CIDADE NO BRASIL